Música 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 Oh, vou pegar minha Acúmulo Vou com debate A cor que está nela é a cor do comando Música Olha a roupinha do carinha Eu acho que é a roupa dele quando ele começou Babai dele quando ele Nossa o cara veio de quadriciclo Sério? Olha a corda meu irmão Nossa vai se lascar Quadriciclo vai se lascar Não o cara de quadriciclo Eu já to aqui na frente Ah mano bati na árvore Eita bati também Como assim? Vale Eita A minha corrida Como assim eu consigo te buscar Ah mano bati Como assim Samuel eu consigo te buscar Minha moto vai retornada aqui a sua É ué A minha é full a sua A minha não é full não A minha tem motor no máximo O maluco viu O maluco tá sofrendo lá ó Ele tá restaurando ali no início ainda Ah mano eu bati de frente com ele Nossa Vamos lá não precisa nem olhar no mapa Ah Uma vez Uma vez eu fiz uma corrida que era on ride mano Jogou denerson mas na minha antiga Estoura mano Nossa que demora E a ride foda hein Samuel Tá ligado lá na Tá ligado lá na Perto do Fort Zancudo Aquela Que vai fazer uma ride lá Aham Pernão lá perto da linha do trem Aham Eu vou botar o container pra voar velho Não mas não é voando É colado com o chão Só que no final Chega point no alto Aham Chega point no alto daí Ih maluco saiu Oi Tô sofrendo aí no mal Cheguei aqui no céu Ouviu você indo aqui Pois é Ah velho tem voar Eu bati Dá uma raiva Samuel De fazer isso velho É troll É check point troll Vou bater com o tigre ainda Ué Você viu o cara apareceu No mapa e depois sumiu Pois é Ó Ah fi É que eu ganhei Nossa eu tô batendo no alto Na moral Tá ficando chato Ih Samuel Eu desliguei a ajuda ainda cara Como assim? Como assim velho? Ah Eu dei pro Samuel Hoje Ah claro É minha corrida né cara Tem que respeitar Na minha corrida Não tem ninguém ganha não mano Se você não acelerar ele tá lascado mano Que é? Se alguma hora pegar o peito Tchau Não tem reta não Aqui é só beco Só beco E você tá ver errado Que é? Se alguma hora pegar o peito É só a ordem de suga Que hoje eu tô ruim Hoje eu tô ruim Hoje tá ruim Se fosse ruim Hoje eu tô ruim Hoje eu tô cansado Tava correndo lá fora Que meio doente Ainda maior que mora em chácara Não tem que correr né? É É ué Você mora na cidade? Que é? Você mora em cidade? Uhum Óbvio que vai morar meio do... Kaô mora no morro Agora mora em um morro Sai louco E agora o texudão vesgo E o... O galeão vesgo Galeão vesgo E tão fazendo é... Easter Egg perfeito né? É Uuuh Ontem eu tava vendo o vídeo Dos cara dentro Uhum Supindo o Monte Chile Na DLC de natal Com o rach tour Aquele carro de natal lá Ah, eu fiz um vídeo especial Tipo Daí o Mike tava no meio do caminho Assim, o texudão Falou, credo, mano O olho do galhão é pra dentro Daí o galhão falou assim Eu vou te mostrar uma coisa que é pra fazer Eu fiz um resumo desse episódio Lá no canal antigo Eu te passo o link pra tu ver Foi mó da hora Bem serioso Eu vou te mostrar uma coisa que é pra fazer Tá louco Tal de xedu É, o xedu mesmo Nossa, cara nível 1000 Perdeu 4 Pensei o 4, quer dizer, perdeu aqui 4 Eita Vamos lá, agora tu fica uma situação perfeita Agora tu pode me ganhar A bate que eu peguei É a melhor bate Onde eu tava andando ali Eu bati, mano Ah, bate Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Boa Ah, fala Ah, Samuel Tava no meu lado Ah, acho Edu É Edu 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 E Eduardo Nossa, cara, tu no meu outro Que ele não bater Ele aí, ó O Edu aí, ó Ah, não, bati também Restaura, restaura Nossa, o cara já derrotou Nossa, eu ia lançar ali uma rocket aqui, mano Nossa, tem quinto, cara Ah, tá Eu tava em quinto Eu ia dar uma roquetada ali no meio, mano Geral, eu ia morrer Só que eu tava com a minigun Eu peguei a minigun na mão, velho Nossa No, isso, Samuel Passando pro roche de ponte Que? Você passou longe demais Ele põe, não passou? Não A minha tela que você passou lá Na, quase caiu na água Sim, mas não tem problema, não Nossa, Edu, errou Edu, errou, vai, 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 vai Ah, mano, eu bati No, nossa Deu sorte, hein, Samuel Eu tava chegando Entra na minha cola aqui Oi É tu? Olha o líquido, pessoal Nossa, o maluco foi reto Eita Ah, foi tu Ah, eu falei Que vacilo, mano Oi, Samuel É Esse dia eu tava vendo um vídeo, né Funny Moments File Daí O cara tava lá, assim, na corrida No esgotinho de moto Ele jogou uma C4 no cara Só o cara morreu A moto dela E continuou pegando fogo Aham Ah, já Ah, mas aí acontece Por favor, vê? Não Mas, deixa eu contar A melhor parte Ele jogou uma C4 O cara morreu A moto continuou pegando fogo Andando Daí do nada A moto bateu Na moto do cara Que explodiu o outro lá E que morreu A moto que morreu Bateu na moto Que dava vivo E explodiu o cara Que doido Ele matou o cara A moto do cara Matou ele Nossa Deixa ele Nossa, o cara caiu Batendo aqui Que louco Vou explodir O que é Nossa, mano De novo Eita Nossa, se matou ainda Não se matou não? Nossa, velho Que mentira Mentiroso, velho Na minha tela Tu morreu e voltou, mano A pessoa não se mata Não tem como se matar Nossa Nossa, bate a cabeça ali Podia morrer Para restaurar a última vez Eu louco Batei a cabeça Morrendo Botei a cabeça O vídeo Cai Errar? Aham Ah, olha só Trolei Nossa, minha moto Ficou ali Quando começa esse vídeo? Sábado Abudu Sim Abudu Sabado Sabado Eita Eu fico esperando os caras chegarem Ah, não, velho Terminei Fico esperando os caras chegarem ali Eu também Eu peguei Eu peguei a rocket Andei demais Mas terminei Eu peguei a rocket Eu peguei a rocket E aí